O Internacional Shopping de Guarulhos será investigado em uma comissão especial de inquérito instaurada durante a última sessão ordinária, dia 7 de novembro. Possíveis irregularidades envolvendo o empreendimento já foram apontadas por uma comissão de estudos presidida pelo vereador Edmilson do PSOL. O parlamentar explicou a decisão de aprofundar as análises por meio de uma comissão de inquérito. É apenas a sequência de um trabalho que iniciou com a comissão especial de estudos, mas infelizmente essa comissão nós não conseguimos concluir os trabalhos, porque faltou que os responsáveis, os administradores do empreendimento shopping internacional viessem até aqui. Nós convidamos várias vezes e eles não vieram. E nós só temos força de convocar se for uma comissão especial de inquérito. Então por isso que a gente propôs uma comissão especial de inquérito, ela foi constituída, os vereadores foram indicados hoje e nós vamos iniciar os nossos trabalhos já essa semana para poder chegar todas as informações, inclusive de ouvir os representantes do empreendimento para que a gente possa fazer um relatório e cobrar providências sobre as questões que estão acontecendo lá, que são graves. Obstrução de corredores de rota de fuga, utilização de área contaminada, lojas ali situadas que não têm a licença de funcionamento, não têm o alvará sanitário, enfim. Todas essas coisas nós vamos ter muito mais condições agora de investigar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto